Música 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 É estranho Música 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 Me dizer Que está tudo bem Se há alguma Coisa então Venha entender O quanto Só você Pode dar o simples Passo de cada Vez Música Sol da meia-noite Já que existe Você percepá E veja que o amor Resiste Olhe, prova, sente Toque, é Deus Quem te faz entender Toda poesia Torna Torna Mais valiosa A vida E prova Que ainda dá Pra ser feliz Apenas Atenta Quem chama E perceba Que só Ele pode compreender O teu interior O teu interior E as suas Dores Afastar Do seu sonho Realizar Tua vida Transformar Basta 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 Que você Entenda Que é Deus Que te faz entender Toda poesia Que torna Que torna Mais valiosa A vida E prova Que ainda dá Pra ser feliz Apenas Apenas Atenta Quem chama E peça Que nessa noite Ele te toque E cure Todas Suas Feridas E Velho Sonho Espere Agora Amanhã Será um novo dia Amanhã O lance está no ar É só você gritar bem alto Alto Mas se prepare Prepare Porque nada no mundo É de graça Você pode até Ter medo Mas antes Caminha Só não pare Não pare nunca Amanhã 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 Te faz entender toda a poesia E torna mais valiosa a vida E prova que ainda dá pra ser feliz Apenas atenda quem chama E peça que nessa noite Ele te toque Cure todas as suas feridas E velho sono, espere acordar Amanhã será um novo dia Amanhã será um novo dia Amanhã será um novo dia Amanhã será um novo dia